Que possamos entender os seus ensinamentos à luz da doutrina espírita E rogando a Ti, ó Pai, te agradecemos pela oportunidade Vimos nesta noite Jesus, o amigo de sempre Com certeza nós já escutamos Jesus, o divino amigo O mestre incomparável, o amigo de sempre Mas, o que nós nos tempos atuais? Se a gente pensar na amizade E com esse intuito que a gente propõe esse trabalho Para que a gente reflita sobre a amizade Nesses nossos tempos modernos Onde as mídias sociais nos aproximaram dos amigos distantes E nos distanciaram dos amigos de perto Onde, às vezes, as nossas amizades são superficiais Porque não conseguimos enxergar os olhos destes nossos amigos Então, que a gente possa fazer essa reflexão E nada melhor do que fazer essa reflexão Baseado nos ensinamentos do nosso mestre Jesus Jesus teve a ocasião de dizer que Um amigo verdadeiro é aquele que dá a vida pelo outro amigo Nos dias de hoje, a gente acha que ia encontrar muito poucos amigos, né? Se nós lembrássemos essa frase no sentido literal dela Mas, levando pelo sentido filosófico dessa frase Que um amigo dá a vida por outro amigo Nós vamos lembrar de alguns amigos nossos Que dariam, sim, a sua vida por nós Nós vamos lembrar dos nossos pais Que, simbolicamente, fazem de tudo por nós Desde o nascimento, cuidam de nós Façam que nós evoluímos Dentro das possibilidades de cada um Nos dão ensino Possibilidades de trabalho, de realização Passam noites, e claro Sempre torcendo por nós Sendo realmente amigos incondicionais Porque, não dizer, estes, sim Dariam a sua vida por nós Então, nós temos exemplos de amores incondicionais Mas, no dizer de Jesus Um amigo Ele tem várias definições que nós vamos falar hoje Nós vamos iniciando Lembrando Da parábola da videira e da vara Que Jesus diz Aos apóstolos E a imagem, simbolicamente Representa uma reunião deles Onde ele nos diz Vós sois meus amigos Se fazeis o que eu vos mando Esse mando, ele está Expresso por mandamento Não que Jesus disse Ah, sou bom ser amigo de vocês Se vocês me obedecerem Não é nesse sentido Até porque ele ia totalmente contra Ao livre-arbítrio Mas Jesus diz então Com ações meus amigos Se fazeis o que eu vos mando E o que ele mandava? Amar aos outros Amar a Deus sobre todas as coisas E o próximo como a si mesmo Ele continuou dizendo Eu não mais nos chamo de servos É umas tradições escravos Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor Eu vos tenho chamado de amigos Porque todas as coisas que eu ouvi junto de meu pai Os dei a conhecer Então ele fala da proximidade Que ele tem com os apóstolos Porque nós vamos lembrar Que o povo da época Há dois mil anos atrás Era ainda um povo muito simples Inculto Mas preocupado com as coisas materiais De subsistência Da pescaria Da agricultura Do pastoreio E as questões espirituais Estão mais concentradas Aos sacerdotes Enfim, aos doutores da lei Então as pessoas No início da civilização Que eles faziam Eles não sabiam muito bem O que Deus queria deles Qual era o objetivo De tudo isso Aí Jesus nos diz que Agora sois amigos Porque o amigo ele sabe Que o outro está querendo Ele diz que ele trouxe Todas as informações Que recebeu De Deus De nosso pai Vejam a proximidade A diferença que é Daquilo que só diz Pode ter que temer a Deus Senão ele vai te castigar Senão ele vai te botar no inferno Senão ele ensina aquilo Pelo medo ele quer O servo, né? Pelo medo ele vai ser dominado Mas a medo também A gente não domina a medo A medo a gente esclarece A medo a gente fala E é nesse sentido então Que Jesus fala E ele continua Dizendo aos apóstolos Não me escolhestes Vós a mim Mas eu vos escolhi a vós E vos nomeei Para que vardes e deis fruto E o vosso fruto permaneça Afim de que tudo Quanto em meu nome Pedirdes ao pai Ele vos conceda Então Jesus Fala da amizade Que sentiu por ele Do carinho Que sentiu por eles E deixa bem claro Que eles foram escolhidos Por Jesus Ninguém escolheu Jesus Ele já ia passando Nos locais E convidava, né? Vamos lembrar Da escolha de Pedro Pedro estava pescando lá Com suas redes E Jesus Com o seu carisma Com sua figura incomparável Onde ninguém resistiria A um convite dele Convida Pedro, então A ser pescador De homens E ele aceita E a gente vai ver Que essas escolhas Essa aceitação Não é muito fácil Imagine nós Largar tudo Se acontecesse hoje Largar família Largar sua profissão Largar tudo Para seguir A uma pessoa Que Claro que a gente sabe Todo o movimento espiritual Mas veja que A decisão não é fácil Por isso Jesus diz Que eles eram Os seus amigos E continua ainda No livro Da Joana de Ângeles Chamado Momentos de Esperança Ela nos diz Que a amizade de Jesus Pelos discípulos Pelas multidões Dá-nos até hoje A dimensão Que é o amor A sua essência Mais pura Demonstrando Que ela é o passo Inicial Para essa conquista Superior Que é a meta De todas as vidas E mandamento Maior Da lei de Mila Então a Joana de Ângeles Ela é muito Ela foi muito feliz Essa colocação Como ela sempre é De lembrar Da amizade de Jesus Pelos seus discípulos E também Pelas multidões Se a gente lembrar Toda a história A gente nunca viu Jesus Dizer Não, essa pessoa Eu não quero falar Essa pessoa Que não vou olhar Ou isso O impondo condições Muito pelo contrário As pessoas Da época Da Sacerdotes Que vinham falar Por ele Na escuridão Da noite Para que não fossem Vistos Pelas pessoas Ele recebia Recebia Centuriões Romanos Que vinham pedir Pela saúde Dos seus filhos Da sua própria Ele sempre atendeu Então a gente vai lembrar Assim que a amizade De Jesus Ela era incondicional Para todos E Quando a gente fala Assim A gente vai lembrar De uma amizade Que Jesus tinha Que a gente achava Pelo menos entendia Como podia ser aquilo A amizade Pelas pessoas Que a gente gosta É bem fácil De entender Agora Entender Pelas pessoas Que a gente Não sente O mesmo carinho Por exemplo Neste livro Aveluz Que é um livro Escrito Então pelo Joronis Maia Pelo espírito Shaolin Ele é um livro Onde conta As passagens De Jesus Em palestras Com os seus discípulos Geralmente Sozinhos Então esse espírito Shaolin Que na época Ele diz Que estava junto Nessas reuniões E ele Nos conta Vem nos contar Sobre vários temas Serenidade Tolerância Amor ao próximo Todas as lições Que os apóstolos Receberam diretamente De Jesus E no capítulo 4 Nós vamos ter O título Amizade E da amizade É bem interessante Se a gente analisar Quem levanta Esse assunto É o Judas A gente vai lembrar Judas Como a gente Lendo muito bem Nas religiões tradicionais O Judas É o traidor É o inimigo De Jesus Não é difícil De ver ainda Esse costume Que na sexta-feira Santa As pessoas Amarram Judas No poste Batem nele Nas procissões Batem nele Bateia um fogo No boneco Que representa Judas E a gente vai lembrar Assim Tanto ela É a ver Com o momento Mas as pessoas Externam Assim o seu ódio Por essa figura Que ela é muito Mal compreendida Porque Um espírito Desses Aceitar essa missão A gente não pode Pensar No planejamento Reencarnatório De Judas Ele vinha Para a terra E disse Olha a gente Não vai te falar Nada O que tu vai fazer É uma surpresa Não era Não é assim Ele sabia O que ia acontecer Se a gente lembrar As coisas Que Jesus Aconteceu com ele As coisas Que ele fez Todas elas Serviam Para confirmar O que as escrituras Do antigo testamento Falavam Que viria O filho de Deus Que ele ia Ressuscitar Os mortos Ia Curar Os doentes Então todas as coisas Ele tinha que dar prova De que ele era Ele Que ele ia ser Traído Todas essas coisas Tinha comprovação E ele tinha que Passar por isso O que já estava Nas escrituras Para que todas as pessoas Realmente Vissem nele Que ele era O enviado De Deus Então nós vamos Lembrar De Judas E eu achei Muito interessante Trazer para vocês E eu fiz até Umas anotações Para não perder O sentido Porque ele é Bem extenso Nava então O autor O Shaolin Que Judas Ele morava Numa região De Judá Que Muitos anos Muitos séculos Atrás Era onde o rei Davi Tinha O seu Reinado Era nessa Judá Esse local Ele era muito Póper Onde Judas Morava Faltava o básico Para as pessoas O único lugar Ainda que eles Conseguiam Fazer algumas Plantações Era nas encostas Dos morros Onde podiam Cultivar Uvas E batalhas Somente isso E viviam na pesca Logo Era um local Bem pobre E Judas No final de tarde Eis que ele se encontra Caminhando pelo Lago de Nazaré O Tiberíades Em homenagem Ao governador Tiberio César Ele então Caminhava De forma Muito preocupada Agitada Com os seus Pensamentos Muitas coisas Viam e ele Lembrava Tinha lembranças De um passado Muito remoto De coisas Muito ruins Que ele tinha feito Ele caminhava De modo Desordenado Preocupado E ele vivia Sempre muito Depressivo Judas era Depressivo Naquele tempo Ele tinha depressão Não era uma exclusividade Nossa Então Judas Vivia sempre Na sua cabeça Como uma mão Invisível Acariciado Lembrou de Jesus Lembrou do compromisso Daquela noite Que na verdade Ele não queria ir Porque aquela noite Foi combinada Uma reunião Entre os apóstolos E o divino mestre Mas ele não queria ir Ele se sentia excluído Do grupo Não havia sentido Mas lembrava sempre Do seu compromisso Com o apóstolo Da sua promessa Que ele tinha feito A Jesus Então Judas vai Mesmo atrasado Ele vai De encontro ao mestre Entra no salão Onde todos já estavam Sentados Ele entra Sorreteramente Ele entra assim Sem que ninguém Veja ele De costas Para todos Vai entrando Assim Ninguém O percebe Somente Dois olhos Que o fritam Como se fossem Tochas Ao olhar Judas olha E o mestre Olhando para ele Judas pega Senta-se perto Do mestre E Jesus Olha para Pedro Que compreende Que é o momento De fazer a prece Pedro levanta-se Faz uma prece Simples De coração Um beijo Mas com muito amor Que eleva Muita vibração De toda a casa Sentia-se Uma brisa Entrando Pelas portas E todos podiam Sentir um perfume Magnífico Que entrava junto Quando Jesus Abre os olhos Para olhar Para os apóstolos E diz que Numa atitude De supremo Respeito Judas levanta-se E fala Senhor O que é Amizade Sobre que tanto Eu escuto Mas sinceramente Eu não sinto Amizade Por ninguém Por que será Que eu sou Desprovido Dessa virtude Então Jesus Observa Ajudas Olha bem Os seus olhos E fala com firmeza A amizade A amizade Meu filho Nasce Dos ideais Idênticos Não queiras Desprezar A ti mesmo Nem aos outros Porque não sentires Ainda a segurança De que precisas Em relação A teus compromissos E não pode Por tais motivos Julgar inferiores Dos teus sentimentos Por não serem Idênticos Aos semelhantes Dos outros Judas Meu filho Não podemos Exigir Amizade De pessoa Alguma Ela é Com os primeiros Laços De amor Entre as criaturas Se queres Confiar Nos outros Judas Prepara-te Primeiro Para que possas Confiar Em ti mesmo A amizade Surge da confiança Da certeza Que estão sendo Útil Que está sendo útil Aos teus irmãos Quando vires Entre teus irmãos Que te rodeiam Inimigos Isso é reflexo Do inimigo Que alimentas Dentro do teu coração Da dúvida Da maledicência Da ambição Da preguiça Da inveja Deves estar Atento a isso E não faça Aos outros O que não Queres Para ti mesmo Se fores Atingido Por alguma Desconfiança Por alguma Ofensa É bom Que não Esqueças Do perdão Se por acaso O teu companheiro Não te deu A atenção Merecida Espera com humildade Que o tempo Diante da tua Educação Irá fazer Com que o teu irmão Compreenda A necessidade De estar Na tua companhia Não devemos Escolher A quem Dedicamos Gentilezas E o sorriso Ao invés De nos enfraquecer Harmoniza Nosso campo De vida Judas Se queres Mesmo Ter amizade Não deixes Que falte Fidelidade Em teus Pensamentos Palavras E atos Porque aqueles Que queres Como amigo Talvez Esperem Isso de ti Começa Hoje ainda A sentir Amor Por toda A criação Para que possas Chegar aos homens Com acentuada Segurança E talvez Talvez Tenhas A certeza De que não Ficará em vão Esse exercício Espiritual Tanto Tanto Ver os conceitos Atualíssimos Que o mestre Jesus Já falava Dois mil Anos Atrás Para Ajudas E claro Para nós Também Veja que Várias coisas Se colocando Para hoje Quantos De nós Não se sentem Sozinhos Quantos Dizem E a gente Escuta Amigos Mesmo A gente Não tem Não pode Contar Com uma mão Não Isso Não vale Muito E eu Ele diria Mas Os de verdade Que estão Conosco Os que gostam De partilhar Da nossa amizade E a gente Vai lembrar Que Jesus Nos disse Sobre sermos Úteis Aos nossos Amigos E é bem Interessante Isso Porque nos dias De hoje A gente acha Que é explorado Ou acha Que estão Nos usando E o amigo Mesmo Quando a gente Sente necessidade De conversar Com ele Quando a gente Elege alguém Para que a gente Conte os nossos Problemas As coisas Que a gente Não tem Talvez ninguém Para falar Às vezes Ele recorreu Um profissional Mas e os amigos Por que não Se sentir útil A eles Por que não Prestar Os nossos Favores Esses favores Que eu falo É a nossa A nossa atenção A nossa dedicação O nosso respeito E em suma O nosso amor Por essas pessoas Jesus já nos Acelera Que a amizade É o início Uma construção Do amor Que vai Um dia Ser tão natural A nós todos Que nós não faremos Distinção Entre uma pessoa E outra A exemplo dele Para outro O amor Que nós treinamos Na nossa casa Com nossos pais Os nossos filhos Os nossos netos Ele é o início Do amor Que a gente vai sentir Um dia Por todos nós O que importa Para nós O dizer de Jesus É esse treinamento Espiritual Porque realmente É um treinamento Porque Muitas pessoas Se sentem Decepcionadas Quando são Enganadas Quando são Traídas Pelos outros E nós vamos Sempre lembrar Que a decepção As pessoas Às vezes Diziam assim Nossa Me decepcionei Contigo Então a gente Diz Algo É de quem Se decepcionou Não Não Naquela outra Pessoa Porque a gente Sempre coloca As coisas Que a gente Quer nos outros Então As coisas Que eu acho Importante Eu quero que As outras Pessoas Façam Igual Ou melhor Do que eu pensei E quando elas Não fazem A gente diz Que se decepcionou Quando na verdade A gente está Esperando muito Dos outros Dos nossos amigos Das pessoas Que estão conosco E a amizade A gente tem que lembrar Que ela não cobra nada Ela é natural E por isso Que a gente Tem que levar Isso com solididade E entender Quando alguém Faz alguma coisa Que talvez Não seja bem Como eu pensei Que deveria ser Lembrar que Todas as coisas Que nós fizemos São escolhas nossas Escolhemos Nossos amigos A gente sempre diz Que o amigo A gente escolhe É o irmão Que a gente escolhe Às vezes Numa família A gente não se dá Também quanto Os amigos Na rua E para isso A gente vai lembrar Que a nossa felicidade Depende das nossas Escolhas E daí A gente vai Perguntar para vocês E cada uma Enflita Qual porta Você está Escolhendo A abrir hoje Dentro dos conceitos Que o Mestre Jesus Nos falou Sobre a amizade A gente pode Escolher A porta Do mau humor Do medo Da tristeza Do ressentimento É que não deu Mas para acompanhar A porta Tem tanta coisa Que a gente podia abrir Que não nos interessa Mas essa porta Da amizade Que está aberta Inclusive Dentro dos conceitos Que Jesus Que Jesus Contornar Contornar Mudar Essas vibrações Essas coisas Que nos acontecem Então é essa Porta da amizade Para quem está Sempre aberta No nosso pensamento No nosso coração Porque no dizer de Jesus O sorriso Ele vai nos libertar Ele vai nos fazer melhores Do que nós já somos E o mau humor Não O mau humor Sempre é Judicial A todos Mas ainda Jesus nos disse O novo O nome Que nos dou Que os ameis Uns aos outros Assim como Vos amei Nisto Todos conhecerão Que sois Meus discípulos Se tiveres Amor Uns Aos outros A gente vai lembrar Daquele Primeiro O que a gente falou E do Sois meus amigos Porque faz O que eu mando E esse é o mandamento Que ameis Uns aos outros É um mandamento Que todo mundo conhece Com certeza Sabe Até o capítulo De João 13, 34, 35 Então a gente Coloca em prática É difícil Mas a gente tenta Colocar em prática Essa reflexão A gente tem que fazer Que Jesus já falou Há dois mil anos E a gente ainda Fica patinando Nesse conceito Principal E a gente Tenta lembrar Se Jesus falou Sempre é pra mim Não é pros outros É pra mim fazer É comigo a coisa E se ele falou Isso É que é muito bom Se eu conseguir fazer A gente tem que ter Essa certeza Jesus não põe Nenhuma condição Ou nenhum ensinamento Pra que Sem sentido Não Sempre tem um sentido No ensinamento do mestre Que é A nossa felicidade Felicidade Real e verdadeira Então ele nos diz Que vos ameis Uns aos outros Como eu vos amei Por que isso A gente vai lembrar Da amizade Sempre no contexto Da amizade Quando eu tenho No dizer de Jesus A amizade A amizade Aquele que partilha Os mesmos ideais E o inimigo Aquele que partilha Os ideais Contrares E se a gente conseguir Entender o próximo Usar um pouco De tolerância De paciência Do não revide Porque Jesus Também diz Que nós devemos Amar ao próximo E também Aos inimigos Lembrando sempre Que a gente não tem O mesmo carinho Por um Ou para o outro Mas Se a gente fizer diferente Se a gente não brigar Isso Não é Não estou dizendo Que a gente tem que aceitar tudo Não é isso A gente está trazendo O do revide Às vezes O falar mais alto Do outro Não nos convém Às vezes O brigar Vez de fato Não nos convém Que a gente possa falar Com outra pessoa De forma serena Isso é amar Isso é compreender Isso é tolerar Porque para brigar Sempre entender A gente não sabe O que a outra pessoa Está passando Aí Porque Jesus Diz que não devem julgar Porque a gente não sabe Mesmo Quantas vezes A gente se engana Não é Quantas vezes A gente acha Que é uma coisa Bem outra E não é difícil De pensar De como Às vezes A gente se decepciona Com a gente Mesmo A gente fica Envergonhado Do que fez A Média nos diz Que tenhamos em mente Que não somos O que os outros pensam E muitas vezes Nem mesmo O que pensamos ser Mas somos Verdadeiramente O que sentimos Então a questão Da amizade Às vezes As pessoas Dizem para a gente Eu te conheço Como tu é A gente tem que Até desconfiar Porque a gente Não se conhece Muitas vezes A gente não Cuida dessa reflexão Por que a gente Diz que a gente Não se conhece Porque às vezes Acontecem situações Que a gente É paralisado Não sabe o que fazer Uns dizem Fiquei sem ação Porque foi uma coisa nova Que não esperava E Deu E paralisou Então O que os outros Pensam de nós Nas amizades É uma construção Porque a gente Não pode se importar Muito Porque como a gente É fácil De analisar Alguém Na primeira olhada A gente olha a pessoa Já analisa a roupa Cabelo Já 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 formou Uma opinião Já isso Nossa E é mais fácil Errar do que acertar Então Essas Opiniões Que as pessoas Pensam A gente tem que Levar um pouquinho Com Com certa Certa prevenção E muitas vezes Nem mesmo O que a gente Pensa ser A gente é Porque Dados as questões Da sociedade Muitas vezes As pessoas Nos enaltecem Sem nós termos Os predicados Para tal Então As pessoas Nos pintam De uma coisa Que a gente Até acredita Que é E na verdade Não é bem assim Mas o que nós Somos verdadeiramente É o que nós Sentimos Isso é A nossa evolução Moral Porque as pessoas Dizem A gente faz uma coisa Mas primeiro Pensa E daí faz Primeiro A gente sente Pensa E faz O que que comanda É o Espírito Nós sentimos O nosso Espírito Sente Depois E pensa Porque Numa mesma situação A gente pode Ver de maneiras Diferentes Porque eu sinto Uma coisa E as outras Pessoas Podem sentir Outra Então nós Somos verdadeiramente O que sentimos Mas a gente Sempre gosta De fazer um exercício Que a gente Que é um chá Para que a gente Possa se conhecer Um pouco Lembrar O C E a D Conhecimento Conhece-te A ti mesmo Essa Essa Trilha espiritual Que Jesus Falava Foi bem Convertido Nessas Três letrinhas O C E a D Conhece-te A ti mesmo Vamos lembrar A questão 919A Que Que nos relata De como Nós devemos Nos comportar Fazer um Balanço Do dia Se tem alguém Tem algo contra mim Todas essas questões A gente pode fazer Para se conhecer melhor Então Conhece-te A ti mesmo É super importante A nós todos A letra H Harmonia Íntima Geralmente Nós somos Muito Estressados Muito Ansiosos Sempre na correria Do dia a dia E nós esquecemos Dessa importância Da harmonia íntima Então A gente não consegue Ter a amizade De ninguém Sempre afobado Nunca tem tempo Para nada Essa harmonia íntima Vai nos Deixando pensar Mais Nos refletir Sobre isso O A Amor a Deus E ao próximo Sempre Essa combinação Das letrinhas Ali Do amor a Deus E ao próximo Nós vamos lembrar Que Jesus nos ensinou Amar a Deus Sobre todas as coisas E o próximo Como a si mesmo Para nós É importante fazer Essa regra De forma inversa Pensar de como Eu estou me amando Porque é amar o próximo Como a si mesmo Como eu estou me amando O que é amar a si mesmo É ser vaidoso Acho que não É ser orgulhoso Pelas minhas conquistas Bárbaras Acho que não também O amar a si mesmo Quem se ama É aquele que se cuida Aquele que estuda Aquele que trabalha Aquele que é amigo Das pessoas Esse se ama Porque ele sempre Está de bem Consigo mesmo É aquela pessoa Que a gente adora Que parece que ela é diferente Ela tem um carisma Ela tem Sei lá Alguma coisa Muito especial nela Essa é a pessoa Que se ama Ela não se maltrata Ela se respeita Isso é amar a si mesmo E dessa mesma Procursão Nós vamos amar o próximo Vamos agir da mesma maneira Para com o próximo Nossa Só isso E a gente já vai Estar bem Bem servido de amigos Porque essa regra A gente dá para os outros A gente doa A gente é útil para os outros E consequentemente Amor a Deus A Joana de Angeles Tem uma frase Muito redor Ela diz Que amizade É o sentimento Que imanta as almas Umas às outras Gerando alegria E bem estar E não é bem assim mesmo Quando a gente é uma pessoa Que a gente gosta muito Não nos toca diferente E aquelas vezes Que a gente vê Faz muito tempo Que a gente não vê Bate mais uma coisa Diferente ainda O que será que é isso Se não essa sintonia Esse sentimento Que nos imana Umas às outras Que nos gera Alegria E bem estar Como é ruim Quando a gente Sofre no inverso Quando a gente vê Uma pessoa que a gente não gosta Que teve uma desavença Teve uma contrariedade E não se resolveu Deixamos que esse trilho Criar se mata E a gente não consegue Mais passar Quando a pessoa A gente faz o que? Faz de conta que não vê Eu tenho certeza Que isso não gera bem estar Em ninguém A gente tem que fazer de conta Que não vê Virar Cara Veja que isso é o inverso A gente mesmo Procura esse mal estar Com a gente Podendo fazer ao contrário A gente às vezes não faz Então lembrar Que a amizade é isso Poder estar em todos os lugares E quando a gente encontrar Alguém conhecido Alguém amigo Como é prazeroso Às vezes Um lugar que a gente nem espera A gente diz Ah, o que você está fazendo aí? É tão bom assim Parece que já é pertencente Ao local É muito bom mesmo Então isso É o que a Joana de Anjos Nos diz E a gente sempre vai lembrar Do ensinamento De Jesus Que nos diz A cada um Segundo as suas obras Que elas servem Para todos os itens De todas as palestras De amor ao próximo De perdão De tudo E a amizade é isso A amizade de cada um Segundo as nossas obras Quer dizer o que? Aquilo que eu faço De mim primeiro Para com os outros É que vai mostrar Minha conduta Vai mostrar As coisas que eu faço Se eu sou fiel Se eu sou respeitoso Se eu sou antigo Se eu sou companheiro Todas essas características Que vão me definir Porque as pessoas Esperam isso de nós Por dizer de Jesus Mas a gente Ah, eu não confio em ninguém Eu confio primeiro E a gente também Não confio em ti Então tantas coisas Que a gente tem que trabalhar Às vezes Nosso psicológico Porque sempre as coisas ruins Que eu vejo nos outros Eu devo corrigir primeiro Em mim Porque se eu estou vendo Eu estou reconhecendo Alguma coisa Quantas vezes as pessoas Dizem Ah, tu viu Que essa pessoa é falsa Isso, aquilo A gente só Não sei Por que ele está dizendo isso Eu não acho que ela é Mas a pessoa que falou A gente sempre brinca Quando o João fala do Pedro Eu conheço mais o João Que o Pedro Porque a gente conhece A pessoa que está falando Então quando a gente Vê isso nos outros É que a gente tem que Se pensar Por que eu estou vendo Por que aquilo me atinge Por que o que me faz mal E aqui a gente tem A gente tem essa imagem Quase em seguida Simbolicamente Eu fiz questão De fazer esse bonequinho Dizer que Jesus Sempre está ali Na estrada Essa estrada Estava simbólica Na estrada da vida Né? Mas que a gente Possa sempre lembrar Daquilo que ele nos trouxe Segue a dica De leitura Daquele livro A Deus Onde tem vários itens Mas da amizade Que nos toca Profundamente E dizer assim De como é bom De poder dizer Para as pessoas Que a gente vai ser Amigo para sempre Tenho certeza Que muitos já falaram Né? E a gente sente isso Uma coisa que não Não é qualquer Discussãozinha Qualquer diferença De ideia Que vai mudar É uma amizade Sólida Construída Com muito amor Com muito carinho E a amizade De Jesus Para nós É essa É uma incondicional Porque ele nos conhece Ele nos nomeou Também Ele conhece A cada um de nós É pelo nome O nosso querido Mestre Jesus Nos acompanha De todos os momentos E a gente quer simplicamente Dizer para ele também Querido Mestre Jesus Nós aqui E muitos hoje Somos também Um teu amigo Para sempre Muito obrigado a todos E que assim seja Mestre Jesus